Parece que nem era a gente Se ofendendo com palavras Quebrou tudo que viu na frente Me expulsou da nossa casa Virei as costas e saí Com a roupa do corpo acelerei o cargo Caçando um canto pra me divertir Beijando bocas com gosto de álcool No fim da noite fui dormir no hotel Fora de mim e mal acompanhado Na hora de preencher o chequim É que eu vi o tamanho do estrago Quando escrevi solteiro No estado civil É que a ficha caiu É que a ficha caiu No lugar do endereço Eu nem escrevi nada Lá não é mais minha casa Lá não é mais minha casa Quando escrevi solteiro No estado civil É que a ficha caiu É que a ficha caiu No lugar do endereço Eu nem escrevi nada Lá não é mais minha casa Lá não é mais minha casa Lá não é mais minha casa Lá não é mais minha casa